Elimine manchas escuras no pescoço, axila, virilha e cotovelo usando essa potente receita caseira. Olá pessoal! As manchas escuras nas axilas, virilha, pescoço e cotovelo são um problema que afeta a autoestima de muitas mulheres e homens. Se você tem esse problema, anote essa receita e veja sua pele clarear como mágica. Ingredientes 1 colher de azeite, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, misture os ingredientes no recipiente até que fiquem completamente misturados. Faça um teste para verificar se não tem alergia e só depois aplicar na pele limpa e seca. Deixe por 5 minutos e depois retire. Faça uma vez por semana.